E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, hoje a gente vai falar sobre isso aqui, 666, a marca da besta, o número do anticristo, esse assunto aí um pouco polêmico, controverso, que uma galera fica fissurada, gosta muito, outra acaba se afastando. Bem, eu quero te dizer o seguinte, esse é um assunto muito importante, então assim, fique até o final do vídeo que com certeza Deus vai falar muito com você. E a gente vai tentar abordar isso aqui de uma forma diferente, mas principalmente é prática para o seu dia a dia. Quando a gente fala aqui de 666, o anticristo, quando a gente fala dessa situação, as pessoas pensam o seguinte, olha, eu tenho que estar preparado porque o anticristo está vindo aí, eu tenho que me preparar para o que vai acontecer. Bem, a gente vai trazer uma revelação aqui para você estar preparado para o que já está acontecendo. E sendo assim, você preparar para a próxima geração. A gente vai tentar aqui alinhar o entendimento e corrigir alguns erros que parte da igreja tem ido para um caminho errado. Quando a gente fala aqui do 666, a gente está falando de um texto que está na Bíblia, está no livro de Apocalipse. Mas antes de a gente entrar diretamente na interpretação do texto, eu gostaria de comentar alguns erros que muitas pessoas acabam cometendo ao interpretar esse texto. Ou interpretar o próprio Apocalipse num todo. Primeiramente, o livro de Apocalipse são visões que o João teve na ilha de Pátimos, enquanto ele estava exilado. E Apocalipse é um livro muito complexo, com muitas simbologias e muitos significados diferentes. E um erro que eu acho muito grande é quando as pessoas tentam cravar e afirmar coisas e fechar a caixa. E dizer, não, é isso, eu entendi, eu li, eu vi no livro, eu vi o cara falou e é isso, eu vi no livro, é isso e isso significa isso. Então, cravar algumas coisas eu acho muito perigoso. Um outro erro comum quando se interpreta Apocalipse é ignorar toda escritura. A Bíblia está totalmente entrelaçada entre si. Então, existe uma base, existe uma essência da revelação de Deus que termina em Apocalipse. Mas tudo está interligado e tudo tem que fazer sentido. Eu acabo ouvindo muitas interpretações isoladas. A pessoa pega o texto de Apocalipse, soma com fatos históricos, soma com fatos das notícias do dia a dia e quer disso tirar uma interpretação, mas não é assim que funciona. Tudo precisa estar interligado e quando a gente for interpretar o texto, nós vamos buscar um sentido que esteja interligado com todas as escrituras. O que nós vamos dizer aqui. E para fechar essa parte das falhas, um erro muito comum também é uma falta de coerência ao interpretar os textos. A Apocalipse é um livro com muitas simbologias, como eu já tinha dito antes. Você vai ter momentos que você pode interpretar o texto de forma literal, como a gente tem em Apocalipse 2 e 3 as cartas para as igrejas. Aqueles trechos são recados que podem ser interpretados de forma literal. O que eu estou querendo dizer aqui é que você não pode pegar um versículo e interpretar de forma literal e o versículo seguinte vir com uma ideia de uma simbologia. Isso seria incoerente. Você precisa ser coerente, pegar o trecho todo e definir qual tipo de interpretação você vai ter. Quando a gente for ler o texto, a gente vai buscar ter essa coerência em todo o conjunto do texto, não isolando o ponto do outro. Passando por essa introdução um pouco longa, mas que eu acho que é muito importante, vamos agora à leitura do texto. A gente vai ler junto. Eu vou tentar usar também alguns recursos gráficos aqui de imagem para te ajudar na compreensão do que nós vamos dizer aqui. Beleza? Então vamos ler aqui no texto. Eu vou pegar aqui no celular que está com a versão da NVI e vou colocar aqui na tela. A gente vai ler junto. A gente vai ler aqui Apocalipse 13, versículo 16. Nós vamos continuar a leitura e vamos seguir no capítulo 14. É importante você entender que quando você tem uma mudança de capítulo na Bíblia, não é porque mudou o tema. O capítulo existe ali só para nos ajudar a encontrar determinado texto. Por isso que ela é dividida em capítulos e versículos. Então a gente vai pegar um trecho aqui que pega o final do 13 e o início do 14. Apocalipse 13, versículo 16. Nós vamos interpretar esse número, a marca da besta 666 com o conjunto aqui completo. Eu acho que um princípio com onde as pessoas se perdem um pouco é quando ela pega só o texto ali e tenta entender e foge um pouco do capítulo que está vindo a seguir. E como eu disse antes, a gente vai buscar aqui uma interpretação coerente. Nós vamos trabalhar aqui não com uma interpretação literal, mas vamos trabalhar com uma interpretação simbólica, porque é o que o texto indica ser. Fica difícil interpretar isso de forma literal como algumas pessoas tentam. Nós vamos interpretar o conjunto do texto de forma simbólica. E você vai ver que tem coisas profundas nisso aqui e que tem ligação com todas as escrituras. Eu vou colocar aqui na tela o texto completo e vou dar um destaque aqui para você ver que esse texto não está falando somente da marca da besta, mas também daqueles que são servos de Deus, que são marcados com o nome do pai e o nome do filho em sua testa. Se você olhar bem para o texto, você vai ver que no primeiro caso aqui ele fala sobre uma marca na mão e uma marca na testa. E depois, você tem novamente a marca na testa. Você tem e te forma também igual, falando sobre o nome da besta e o nome do pai e o nome do cordeiro. É claro que aqui o entendimento é algo conjunto, não é para ser entendido de forma separada. E aqui é importante a gente entender essa questão da simbologia bíblica. É muito complicado você pegar um texto como esse e querer entender ele de forma literal. E nessa interpretação literal é onde acontece o maior erro da igreja. Quando ela começa a se preocupar com esse assunto de forma literal. Só que não faz muito sentido você interpretar isso de forma literal. A própria expressão testa, mão direita, ela tem um sentido simbólico nas escrituras. Logo depois que Deus dá toda uma direção sobre alguns memoriais para o povo de Israel, o memorial de Páscoa, ele fala isso daqui. Isso lhe será como um sinal em sua mão e um memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. A testa tem uma ligação muito grande com o seu entendimento, com o seu pensamento. A testa também faz uma grande referência com a própria roupa do sacerdote na época de Israel. Ele tinha na sua testa escrito algo, eu pertenço ao Senhor, santidade ao Senhor. E é esse mesmo entendimento que se está se falando aqui no texto de Apocalipse, né? É uma marca que representa a posse, que representa você é meu, você está sobre o meu entendimento. A mão direita, ela tinha uma representatividade para o povo de Israel, era a mão que abençoava, era a mão que fazia um acordo, né? Então você quer fazer um acordo com alguém, você colocava a mão direita, né? Quando você tinha que abençoar alguém, era a mão direita. A mão direita também tem um simbolismo aqui de comprometimento, né? De serviço, né? Eu estou à sua disposição. Quando você foge dessa compreensão simbólica e vai para uma interpretação muito literal, você se perde. É aí que vem a grande confusão sobre esse texto, né? Muitas das pessoas ficam preocupadas e dizendo, não, a marca da besta na mão direita é um chip que vai ser lançado, que vai ser aplicado na mão, é um chip que vai ser aplicado na minha testa. E essa compreensão literal não tem nada a ver com o texto. Ela vai acabar fazendo parte da igreja ser ridicularizada no futuro próximo. Ficar preso nessa questão da tecnologia é muito ruim, porque o que acontece? Chip, daqui a alguns anos, vai ser alguma coisa antiquada, né? Uma geração atrás, aí de 25 anos atrás, sabia o que era disquete. Hoje em dia ninguém sabe o que é disquete, né? Se você não sabe, é um negocinho que você colocava os programas. Hoje em dia é pendrive, daqui a pouco é nuvem e acabou o pendrive. Então a tecnologia fica defasada. Então se ficar preso a essa realidade, você vai perder o que o texto está querendo dizer. Não que o anticristo não possa usar a tecnologia, mas os filhos de Deus também usam a tecnologia, né? Em prol do seu reino, que nem a gente está aqui na internet gravando um vídeo edificando pessoas. Então assim, não se apegue a essas questões tecnológicas, não porque é um chip, não porque o cartão tem chip. Cara, sai dessa viagem, não é isso. O texto é muito mais profundo do que isso. As próximas gerações, elas vão acabar não ficando preparadas, porque a igreja ficou... Ah, é o chip, é o chip, mas e o entendimento e o pensamento? A gente não conseguiu passar. A gente ficou no chip e nem já existe mais chip. Daqui a pouco o chip vai ser de fato uma coisa defasada. Uma outra linha de pensamento que acaba fazendo as pessoas irem para um caminho de entendimento errado é quando ela pega ali o texto que está escrito ali, a palavra calcule, ela tenta fazer uma equação especial, ela tenta fazer uma ligação com letra numérica para descobrir alguns significados e alguns códigos. E ali acaba um pouco se perdendo e se criando em algumas teorias que não nos levam a lugar nenhum e ficam um pouco desconexas com a realidade da Bíblia ou do Evangelho num todo, né? Como se fosse um código secreto. Ali não é isso, né? A palavra ali no grego, né, que tem o calcular, é um sentido de você contar. Como se fosse no sentido de, digamos que esteja uma votação no lugar e aí um grupo lá votou em algo sim e outro grupo votou em não. Agora vamos fazer a contagem, vamos contar quantos disseram sim e quantos disseram não. Faça o cálculo, junte aquelas informações, né? Tem um sentido também que, ah, se você for começar um projeto, você tem que saber se você tem os materiais necessários para aquele projeto. Então conte, veja a sua volta se você tem ou não tem. Esse cálculo, né, nenhum cálculo muito complexo. E as pessoas se perdem um pouco também, que ali está dizendo o seguinte, quem tiver sabedoria, calcule sabedoria e é diferente de conhecimento. Sabedoria é a prática daquilo que você conhece, mas é a prática daquilo que você conhece à sua volta. Existe sabedoria em todos os lugares. Existem pessoas sábias que não sabem nem ler. Então a sabedoria, ela não depende do conhecimento. A sabedoria é a capacidade que a pessoa tem a aprender com aquilo que está à sua volta. Então ela não precisa ter muitos conhecimentos para ser sábio. Ela precisa ser um bom observador. Quando um texto fala para você calcular, não é um algoritmo complexo. É você olhar ali à sua volta e juntar as peças. Então você vai entender o que era aquilo, o que é esse número. E o próprio texto ele já deixa um pouco mastigado, porque ele fala O número da besta é 666 e 6 é o número do homem. E o que é esse 666, esse número? Leandro não repete esse número não. O que é esse 666? O que significa esse número? Significa homem, homem, homem. 6, 6, 6. Homem, homem, homem. Tá, mas e o que é isso? Isso é o homem. Governando em três áreas da vida. Eu não quero é amarrar e dizer para você, olha, essas são as áreas, é isso e ponto final. Não, mas eu tenho uma convicção que o significado é esse. É o governo do homem em três áreas da vida. Homem, homem, homem. Um homem, um domínio. E por que três vezes, né? Homem, homem, homem. O 3 na Bíblia ele representa a totalidade, completo. Você vai ver um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver o 3 se repetindo várias vezes na Bíblia e ele vai representar isso em totalidade. Então quando você coloca ali o número da besta, quando você coloca ali o número do anticristo, o número da besta como 666, isso significa o domínio do homem por completo. E isso tem uma ligação com tudo que está nas escrituras. Isso não é uma ideia isolada. Se você for pegar Gênesis, a própria queda do homem, ela se baseia no princípio do homem querer se autogovernar. Querer se autocontrolar. E quando que isso aparece lá em Gênesis? Aparece quando a serpente, né? Quando ela chega pra Eva e fala o seguinte. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí você pega esse texto aqui, se você não prestar atenção, passa um pouco desapercebido. Porque primeiro ela diz assim, se você comendo esse fruto, você vai ser como Deus. E você vai conhecer o bem e o mal. Aqui conhecer o bem e o mal não é conhecer exatamente o ódio e o amor. É algo muito mais profundo do que isso. É você conhecer tudo que é bom e tudo que é ruim, que faz mal. Tudo que vai dar certo e tudo que vai dar errado. Você vai conhecer tudo. Se você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai saber sobre tudo. Sobre ciência, sobre espiritualidade, sobre física, sobre física quântica. Os seus olhos vão se abrir pra tudo e você vai ter o domínio de tudo. E quando Eva decide comer do fruto e Adão também decide comer do fruto. Eles estão dizendo o seguinte. Nós não queremos ser dependentes de Deus a nos ensinar as coisas. Deus estava ali pra ensinar tudo pra eles. Mas eles queriam ser independentes. Não, deixa que a gente vai aprender sozinho. Então o homem começa a escolher um caminho de independência total. Porém toda a história do homem com Deus vão ter homens que vão se inclinar a Deus. E vão ter homens que em algum momento da sua história vão querer ser donos do seu caminho. Isso é muito interessante quando você passa ali depois da Arca de Noé. Você tem um período ali da Torre de Babel. Na Torre de Babel também acontece uma coisa muito ligada a essa independência do homem. O homem começa a querer construir uma torre para chegar até o céu. E ali naquele momento aparece Deus. E diz, olha, eu vou separar as línguas. Eu vou separar o entendimento deles. Porque se eles concordarem, nada vai ser impossível pra eles. Tudo vai ser possível. Então Deus vai ali e divide as línguas. Por quê? Porque o homem já estava dando um passo para a sua independência. E começaram a fazer tudo o que ele quisesse. Então Deus dá um freio. Ele fala, vamos dividir as línguas para que eles não tenham entendimento. Então eles ficam meio perdidos. Então a torre ali não continua. Então a partir daí, em todas as escrituras, você vai ver pontos onde o homem se inclina. A sua total rebelião contra Deus e independência contra Deus. E muitas das vezes a gente perde um pouco essa questão e fica só preso na questão do bem contra o mal, sabe? O amor contra o ódio. Mas a grande raiz do pecado é quando um homem escolhe ser independente de Deus. Quando um homem escolhe ser dono do seu próprio nariz, né? Digamos assim. Essa é a raiz de todo o pecado. E você vai ver isso se repetindo nas escrituras de forma continuamente, né? Tem um texto que eu li esses dias que me chamam muito a atenção. É quando o Davi, quando ele decide fazer uma contagem, um ressarcimento de Israel. Saber quantos soldados ele tinha, quantos cavalos ele tinha. Então ele pede para Job fazer uma contagem, né? Job alerta, ele não faz. Ele mesmo assim insiste, não quero fazer, quero saber quantos soldados tem. Resumindo a história, assim, Deus fica muito irritado com o que o Davi tinha feito com essa contagem. E por causa disso, né? Ele vem com justiça sobre o povo ali. E manda uma praga no povo que acaba matando cerca de 70 mil pessoas ali em Israel. Quando o Davi começa a querer contar, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho poder. O meu exército é poderoso. Com esse exército grande, nada vai ser impossível para mim. Então Deus ali conhecendo o coração de Davi, ele interrompe aquilo porque na verdade Davi também não queria isso, né? Davi foi levado por um sentimento e ele se arrepende e muda logo a tua ideia. E em todas as escrituras você vai ver a gente sendo conduzido a se tornar mais dependente de Deus. E quando a gente chega nos evangelhos, quando a gente chega ali na história de Jesus, você vê que o verbo se fez carne para ensinar a gente o quê? A ser dependente de Deus. O que Jesus fez na terra como filho é ensinar a gente a ser dependente de Deus. E como Jesus caminhava quando estava na terra. Ele diz, mas valeu, estou fazendo o que eu vejo meu pai fazer. Eu não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que eu vejo o pai fazer. E ele no seu maior momento de aflição, ele fala que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu pai. Então Jesus é o exemplo perfeito para nós de submissão, reedição e dependência de Deus. E a gente vai ver isso também sobre o derramar do Espírito Santo, que é o quê? Que é o poder de Deus, que é ele nos ensinando todas as coisas. O Espírito Santo nos ensinando todas as coisas, não a gente buscando o nosso caminho de descobrir todas as coisas. E isso está totalmente interligado com todas as escrituras. Então quando a gente chega ali nesse texto, 666 Apocalipse, o homem no governo, a marca do anticristo, é o homem, homem, homem. O homem no controle, na sua plenitude. 3 vezes, ele é um homem independente, ele não precisa do Deus Pai, ele não precisa do Deus Filho, e ele não precisa do Espírito Santo. Ele está completo em si. Então quando a gente fala dessa realidade 666, a gente tem que entender que a gente está falando aqui sobre um entendimento, sobre uma mentalidade, uma forma de pensar. Quando ele fala de uma geração de pessoas que vão receber essa marca na testa, 666, não é algo literal, é uma coisa de firmar um compromisso, um entendimento. É estar de acordo, é estar pensando da mesma forma. Não quer dizer que você vai botar um chip, não quer dizer que você está pensando do mesmo jeito. O homem no controle, o homem no domínio, um homem sendo dependente. Então quando você fala ali 666 na testa, é alguém que está com a sua mentalidade, o seu entendimento comprometido com essa verdade do homem estar no controle de tudo. E o interessante disso, é que a outra geração, quando você vê ali o texto falando sobre 144 mil, por isso que eu falo que não é importante a gente tentar entender isso literal, porque 144 mil, esse número 144, 12 vezes 12 é 144. O 12 tem esse sentido, os 12 apóstolos, a 12 tribo, então o 12 tem esse sentido do povo escolhido de Deus. Então quando fala esse número, está dizendo o seguinte, é o povo escolhido de Deus, o povo que Deus marcou, o povo que pertence a Ele. Esse povo está escrito na sua testa o nome do Cordeiro, o nome do Pai. Ah, então isso está escrito lá, a pronúncia correta é a letra. Não, não se prenda a isso, está dizendo que você é Dele. Isso significa que essa marca quer dizer que você pertence a Ele, você pertence ao Filho, você pertence ao Pai. Você está comprometido com os seus ensinamentos. Não tem a ver se você pronuncia, eu falo o nome em hebraico, em aramaico, não. Tem a ver com a sua vida, a sua entrega, você está comprometido, dependente. É isso que significa, né, a marca, o nome. E olha que interessante, só que um lado só tem uma marca, é na testa. Não tem a opção de marcar na mão, mas do outro você tem duas opções, ou você vai marcar na sua mente, você está comprometido no seu pensamento, ou você vai estar comprometido com as suas atitudes. E a questão aqui de não poder comprar, não poder vender, não poder negociar. Bem, aqui pode até entrar uma questão de controle, de tecnologia, um bloqueio, para que te obriguem a funcionar sobre a mesma mentalidade. Se você não está pensando desse jeito, então você não vai poder negociar com a gente mais. Você está excluído. Há uma tendência aqui, de fato, de separação, né, das coisas a cada dia ficarem mais claras. Quem pensa diferente vai ser excluído. Quem pensa igual vai continuar aqui. Às vezes a gente chega aqui nesse meia-meia-meia, acha que o fim dos tempos, os últimos dias, vão ser uma batalha contra o bem e o mal, de uma forma assim, mais caricata possível, sabe? Onde o mal é o cara que está matando, atirando, e o bem é um mocinho que está salvando vidas. Cara, essa batalha é muito mais complexa do que isso. Ela tem uma ligação muito maior com o homem se tornar dependente de Deus. O Único daqui vai aparecer como uma boa pessoa, alguém que vai trazer soluções. Mas a grande questão é se o homem está no controle e se o Deus está no controle. Hoje em dia a gente consegue enxergar essa mentalidade meia-meia-meia em várias áreas da humanidade, né? A primeira tem a ver com o conhecimento, com a ciência, com a tecnologia num todo. Aquilo que envolve a nossa mente. O homem começa a descobrir coisas científicas e começa a dominar sobre ela, né? Então nós temos aí a saúde, a ciência, curas de doença, né? E tudo isso é bom. O Espírito Santo também está conduzindo os nossos corações a descobrir coisas na ciência. A descobrir coisas nas plantas, a descobrir curas. A ciência, ela não é o mal em si. Mas até que ponto o homem é capaz para descobrir a cura, Tiago? Vai que você começa a descobrir formas de curar doenças graves, só que você precisa criar uma vida, né? E matar uma vida para poder salvar uma outra. Tem a questão aí dos clones e tal. A ciência vai chegando num ponto que qual é o limite, né? A gente, como cristãos, a gente tem um limite nos dados por Deus. A gente quer descobrir coisas, mas nós temos um limite. Mas o homem, por si, pela ciência, ele pode, ele caminha sem limite nenhum, né? Então ele pode chegar com o domínio da ciência, descobrir coisas e começar através da tecnologia, conseguir controlar a humanidade. Controlar nossas emoções, nossas crises emocionais. Então tem um medicamento, tem uma fórmula para tudo. Eles querem achar o caminho onde tudo se resolva com uma pílula, né? A pílula da felicidade. Então a ciência, ela está caminhando para um caminho onde dá ao homem tudo o que ele precisa, né? Oferecer a ele tudo o que ele precisa e descobrir tudo, né? Então a gente está um pouco já nessa direção. Então quando a gente começa a deixar nossa mente, né? A se dominar por isso, onde você começa a colocar sua confiança no próximo remédio, na próxima descoberta, quando começam a querer colocar na sua cabeça que você tem que confiar 100% no remédio, você tem que confiar 100% na medicina, você tem que confiar 100%, não que ela não seja digna de confiança, tá? Não estou dizendo isso. Mas que a sua confiança tem que ser, você tem que colocar toda a sua fé, toda a sua esperança nisso. Quando a sua mente começa a se inclinar para esse tipo de entendimento, você está formando em você já uma mentalidade meia meia meia. Uma mentalidade que não está sob total dependência de Deus. Te descobrir as coisas a partir de Deus e te confiar sempre primeiramente nele, né? Não na ciência, na tecnologia. Então você já vai ver isso, o homem querendo dominar de forma sem limites a ciência, né? Algo que tem ligação é com a mente. Uma outra área que você vai ver o homem querer gerar domínio é sobre o bem-estar social, né? O homem quer sentir paz, ele quer sentir sossego. Ele quer se sentir seguro, né? Hoje isso está muito alto, as pessoas querem segurança. Eu não quero ser assaltado, eu não quero perder um bem, ninguém quer isso. Então eu quero paz, né? Eu quero paz. Está uma grande questão, né? Você quer paz na base do quê? Custe o que custar? Eu quero paz. Mesmo que você tenha que controlar o outro ou intervir no direito do outro, o que importa para mim é eu ter paz, né? Eu quero ter controle, né? Não importa se vai ter que usar a força bruta, que o governo use a força que for necessária, mas obrigue as pessoas a fazer o que eu acredito ser certo, né? Digamos assim. E aqui não tem lado, tá? De ideologia não. Existe uma tendência, é ditatorial no pensamento do homem, de controlar o homem, de subjulgar o outro. Para que aconteça o quê? Para que se tenha paz. Todo mundo quer ter paz. Então se for preciso, use a força. Se for preciso, exclua. Se for preciso, expulse. Mas eu quero ter a minha paz. Eu quero ter o meu bem-estar social. Então assim, essa mentalidade do anticristo, ela está disposta a perder a liberdade para ter paz, né? Pode parecer óbvio, né? Então muitas pessoas estão dispostas a perder a sua liberdade para ter paz. Então assim, eu posso ser controlado, podem colocar um radar em mim, podem saber tudo sobre a minha vida, podem colocar câmera em tudo que é lugar, mas eu estou disposto a isso para eu ter paz. O evangelho, ele é interessante que ele não negocia a sua liberdade. Deus fez você livre, né? E você precisa ser livre para o adorar. E a paz que ele quer dar à humanidade, vem através da liberdade, vem através da confiança. Não vem através da sujeição, da obrigação. Hoje em dia a religião, ela quer subjulgar o outro, é obrigar o outro a seguir algo. Você precisa fazer assim, porque eu estou mandando, porque eu quero. Não importa se você creia ou não creia, você tem que fazer desse jeito. Isso é subjulgar, isso é uma mentalidade do anticristo, porque o evangelho, ele tem uma proposta para você. E você precisa ser livre para escolher, não obrigado a escolher algo. E para a gente fechar aqui o terceiro ponto, eu falei de um ponto que tem ligação com a nossa mente, falei de um ponto que tem ligação com a nossa alma, e agora para a gente fechar, a gente vai falar de um ponto que tem ligação com o nosso espírito. Eu creio que, como eu falei, eu não quero aqui fechar esse assunto, mas eu creio que de fato esse 666 é o domínio do homem sobre três áreas da vida. E uma dessas áreas provavelmente é a área espiritual. O homem no controle daquilo que é espiritual. Com certeza o homem caminha para dominar o que é espiritual. O próprio uso da religião ao seu mel prazer, o próprio uso da religião para o seu autobenefício próprio, para barganhar com Deus, para conquistar algo. Quando você vê algumas instituições religiosas que usam símbolos, que fazem barganha, falam, vem cá, dê a sua oferta, que Deus vai te dar tantas vezes mais. Elas trabalham com princípios espirituais, mas elas colocam sempre Deus como servo. Você tem que determinar a Deus, você tem que fazer assim porque vai acontecer. Faça os três passos desse jeito porque o seu milagre você vai receber. Faça dessa forma que vai acontecer. Então você não se sujeita a Deus. Não é pela misericórdia de Deus, não é pela graça de Deus. Não, mas é porque você faz o passo certo e Deus vai agir. Isso é uma tendência, já é um caminho do homem, querer manipular o que é espiritual. E isso acaba sendo muito confuso porque aquilo que é espiritual as pessoas traduzem como bom. Mas nem sempre o que é espiritual, o que funciona, é algo bom. Se não tiver sujeito a Deus, não é bom. Pode funcionar, pode ser real, pode te arrepiar do pé a cabeça. Mas se Deus não estiver sendo exaltado, se não for Ele que está governando sobre aquilo, não é bom se não tiver sujeito a Ele. Então hoje você vê um movimento muito também espiritualista. Pessoas que estão compreendendo coisas espirituais, estão tocando em áreas que de fato funcionam, que de fato movem com o mundo espiritual, mas estão fazendo isso com o seu próprio conhecimento. Elas não estão fazendo isso se rendendo aos pés de Deus, se rendendo a Cristo. Elas estão descobrindo que é espiritual, mexendo com coisas, experimentando coisas, dominando coisas. Mas isso também é uma mentalidade 666. O homem não governa, o homem do domínio. Se você não se sujeita a Deus, se você não se rende, não se próstata, isso não é um bom caminho. Pode funcionar, pode ser real, pode fazer o que for, mas o caminho passa por Cristo, passa por se render, passa a estar aos pés do Senhor. Esse é o único caminho da marca daqueles que têm o seu nome escrito na testa, não 666. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo nesses dias, que já está acontecendo. Essa é a realidade que a gente precisa se preparar para passar. Uma geração que está caminhando a uma total independência de Deus. E esse que vai ser o conflito. Enquanto um grupo, através do poder do Espírito Santo, busca conhecimento de todas as coisas, o outro por si só, sem limites. Busca também o conhecimento e o poder de fazer todas as coisas. Esse ponto é onde a gente tem que estar se preocupando. É isso que a gente tem que ensinar para as nossas próximas gerações. Não é ficar preso a uma ideia de microchip, de não sei o que lá, de teoria tal, de somatório tal, de nomes tal. A gente não sabe quem é o anticristo. A gente não sabe como que ele vai usar a tecnologia e qual tecnologia ele vai usar. Pode ser uma coisa que ainda nem existe ainda ou está para lançar. Se a gente ficar preso a essas questões, a gente não vai tirar o proveito daquilo que é fato. Que é uma mentalidade que está sendo formada já agora. E o que o inimigo quer? Ele quer que a gente se distraia com essas coisas, com esses detalhes e perca o foco daquilo que de fato é importante. Então se a gente ficar se distraindo com esses pontos, a gente vai perder o foco do que é importante. Lembra que a gente falou da torre de Babel? Do homem querendo construir e o homem chegar ao céu. O homem agora eu quero chegar ao céu. Eu quero descobrir todo o conhecimento que está no céu. Eu quero alcançar o conhecimento do bem. O conhecimento do mal. O homem se esforçando e alcançando o céu. E você vê que ali naquele momento da torre de Babel, Deus separa as línguas e o homem não consegue mais falar a mesma língua. Não consegue mais se entender. E ele não alcança o que está no céu. Ele não alcança todo o entendimento do céu. Não tem esse trecho ali na torre de Babel? Agora presta atenção no que acontece com o outro grupo. A galera do outro lado que tem a marca do pai, a marca de Jesus na testa. Que estão sujeitos na obediência a ele. Lá em Pentecoste, quando Jesus fala, olha, fica lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para vocês poderem fazer a minha missão, fiquem lá em Jerusalém, esperem por esse poder. Os discípulos vão para Jerusalém e eles começam a esperar por esse poder. Eles se rendem a isso. E eles vão para Jerusalém com o coração rendido, em independência total a Deus. Sabendo que sem esse poder, eles não podiam fazer nada. Eles não podiam pregar, eles não podiam anunciar o Evangelho. Eles precisavam ser revestidos desse poder. Eles precisavam de Deus. Então eles se sujeitam à voz de Deus e obedecem. E ficam lá, aguardando, aguardando, aguardando. Até que no dia de Pentecoste, vem o poder de Deus sobre eles. Vem o Espírito Santo sobre eles. E todos são cheios do Espírito Santo. E o que acontece ali em Pentecoste? Olha que interessante. Eles começam a falar em várias línguas de vários povos. E todos estão se entendendo. Acontece o que não. Acontece o oposto que aconteceu lá com aquela geração da Torre de Babel. Agora eles estão falando a mesma língua. O Espírito Santo fez eles pensarem a mesma coisa. Eles quererem com o mesmo coração. Eles falarem a mesma língua. E todos estavam se entendendo. Isso não era por acaso. Era Deus mostrando. É que agora não vai ser preciso vocês subir até o céu. Porque o céu está descendo sobre vocês. O céu está descendo sobre vocês. Essa é a geração que tem a marca do Pai. A marca de Jesus. É a geração que faz o céu descer. A outra geração quer subir até o céu e descobrir os conhecimentos. E pegar os conhecimentos do céu para elas. Mas a outra geração é a geração que quer fazer o céu descer. E receber do céu. Todo entendimento. Todo amor. Toda graça. Tudo aquilo que é preciso para regenerar o homem. Tudo aquilo que o Pai deseja para o homem. Essa é a geração que a gente tem que ser. A geração que está sujeita. Que está querendo que o céu desça. Uma geração que não quer subir com as suas forças ao céu. Mas que clama, te joelha. Pai, desça sobre nós. Venha o seu reino sobre nós. Venha o seu reino sobre nós. Venha o seu reino sobre nós. Nós renunciamos à nossa vontade. Nós não queremos ser independente de ti. Nós não queremos aceitar em nenhuma esfera da nossa vida uma independência total de ti. Nós estamos sujeitos a ti. Completamente a ti. A nossa esperança não está na ciência. A nossa esperança não está em governos políticos. A nossa esperança não está em dominar aquilo que é espiritual. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a mentalidade que precisa ser formada em nós, irmãos. Essa é a mentalidade que precisa ser formada em nós. Então, assim, não deixa essa mentalidade do homem no controle te dominar. Sabe? Não deixa. Não deixa. Isso acontece constantemente em nós. Nós queremos dominar. Nós queremos conhecimento para dominar o outro. Nós queremos sempre ser alguém especial porque descobrimos alguma coisa especial na internet. Uma teoria mágica na internet. Então, a gente sabe aquilo agora. Agora a gente é melhor do que o outro. Não. Não deixa esse tipo de pensamento dominar o seu coração. Não deixe nada próximo disso dominar o seu coração. Não, fuja desses assuntos muito espiritualistas que não coloquem Deus, o Cristo, no centro. Fuja dessas seitas, dessas religiões que querem dominar Deus. Não. A gente está aqui para se prostrar, para se humilhar, para se render diante dele. É ele que nos controla. É ele que nos domina. Caminhe com esse coração. E, com certeza, você vai estar totalmente afastado de um conceito 666. E aí não vai importar o uso da tecnologia. Não vão te enganar. Não é porque vai ser um chip, não é porque vai ser um número. Não vão te enganar. Porque a sua testa vai estar marcada com o nome do Cordeiro. Com o nome do Pai. Você é dele. Porque o seu entendimento vai estar dominado por ele. Então, não há espaço para outro entendimento. Você entende? Então, fuja dessas distrações. Foque naquilo que está aqui, no seu coração. Para a gente fechar aqui, eu quero só orar pela sua vida agora, tá bom? Feche os seus olhos. Pai, eu te peço para que em nossos corações seja gerada uma total dependência sua, Senhor. Uma total dependência sua. Uma total vontade e desejo te ver o céu descer sobre nós. Te receber o teu Espírito, Deus. Te receber, Deus, o seu poder. Que a gente venha... Que o nosso coração venha estar totalmente alinhado. Que tudo, tudo, tudo vem de ti. E a nossa esperança está em ti. E em mais nada, nós queremos que tudo aquilo que a gente tem colocado na nossa confiança, que o nosso coração tem colocado esperança, que não seja o Senhor, venha a ser quebrado, Deus. Ah, Deus, tira, Deus, essas pessoas, Deus, desses caminhos muito espiritualistas, desses caminhos, Deus, religiosos, que não tem como o Cristo o centro de tudo. Que não tem como o caminho a sujeição de Deus. Que não tem como o caminho, um coração que olha para o céu e fala, Pai, eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu Espírito. Eu preciso da sua vida em mim. Se o Senhor não vier, eu não sou nada. Ah, Deus, esse é o único caminho que nós precisamos seguir. Que cada pessoa aqui, que está vendo esse vídeo, que chegou até aqui, possa ter o coração totalmente inclinado ao Senhor. Totalmente inclinado ao Senhor, porque esse é o caminho que o Senhor gera fruto em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ter edificado a sua vida e que possa gerar muitos frutos. Tá bom? Fique à vontade aí pelo canal. Tem outros vídeos que você pode ver e que pode ser edificado. Tá legal? Se você tiver alguma dúvida aí, alguma sugestão para que a gente venha fazer outro vídeo falando sobre escatologia, você coloca aí nos comentários, que quem sabe eu não faço aí mais um vídeo. Tá bom? Abração. Fica com Deus.